Banca SESP, DEPEN 2015, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade é assegurado a todos os brasileiros sem distinção, mas existem ressalvas quanto a essa garantia para os estrangeiros residentes no país. E tem errado, os estrangeiros residentes e não-residentes também são titulares de direitos fundamentais. Banca SESP, DEPEN 2015, ninguém pode ser submetido à tortura ou a tratamento desumano ou degradante, salvo em situação de guerra externa ou em caso de traição nacional. E tem errado, segundo o artigo 5º, inciso 3º, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante, sem exceção. SESP, TCE 2017, caso em determinado estado da federação um grupo de pessoas constitua uma associação para certo fim que se comprove ilícita por meio de processo regular, somente decisão judicial poderá suspender as atividades da associação independentemente do trânsito julgado da ação. Item correto, a questão cobra o conhecimento do inciso 19 do artigo 5º da Constituição Federal de 88, segundo o qual, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Não há necessidade do trânsito em julgado que é exigido apenas para a dissolução compulsória de associação. SESP, TCE 2017, lei aprovada pelo Congresso Nacional para conferir proteção especial às mulheres, seja qual for o tratamento diferenciado entre os gêneros, contrariará a Constituição Federal que prevê a igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações. E tem errado, é possível que lei estabeleça tratamento diferenciado entre homens e mulheres desde que haja razoabilidade, como para promover a igualdade material, por exemplo. SESP, TJ 2017, ainda que sem autorização judicial, admite-se o ingresso no período noturno de agente policial em escritório de advocacia para a instalação de equipamento de captação de sinal acústico. E tem errado, o STF considera que, havendo ordem judicial, é possível o ingresso de autoridade policial em escritório de advocacia durante o período noturno para a instalação de equipamento de captação de sinal acústico. SESP, TJ 2017, dado o dever fundamental de pagar tributos, não é oponível o sigilo de informações bancárias à administração tributária. Item correto, o STF considerou constitucional lei que prevê que as autoridades fiscais poderão requisitar às instituições financeiras informações protegidas por sigilo bancário. SESP, MPE 2017, considerando que a liberdade de expressão é uma importante garantia fundamental protegida pela Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso 4, é correto afirmar que, segundo o entendimento do STF, a Constituição Federal permite a manifestação pública pela descriminalização de determinados tipos penais sem que se configure apologia ao crime. Item correto, o STF decidiu ser inconstitucional qualquer interpretação do Código Penal que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas ou de qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos públicos. Assim, para o STF, a Constituição Federal de 88 admite que o direito de reunião seja exercido para defender a legalização de drogas sem que isso se configure em apologia ao crime. SESP, MPE 2017, considerando que a liberdade de expressão é uma importante garantia fundamental protegida pela Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso 4, é correto afirmar que lei que proíba manifestações anônimas deverá ser declarada inconstitucional por violação à liberdade de expressão. Item errado, a Constituição Federal de 88 veda o anonimato em seu artigo 5º, inciso 4, por isso a referida lei não seria inconstitucional. SESP, MPE 2017, considerando que a liberdade de expressão é uma importante garantia fundamental protegida pela Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso 4, é correto afirmar que a liberdade de expressão protege discursos racistas e antissemitas desde que eles não incitem a violência de acordo com o entendimento do STF. E tem errado, o direito à liberdade de expressão não é absoluto. Segundo o STF, esse direito não pode abrigar em sua abrangência manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. O preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o direito à incitação ao racismo. Banca SESP, TCE 2016, o Tribunal de Contas da União, TCU, ao realizar auditoria em instituição bancária constituída sob a forma de empresa estatal visando o fomento econômico e social, requisitou diretamente à citada empresa o fornecimento de dados bancários relacionados à operação financeira firmada com pessoa jurídica de direito privado mediante o emprego de recursos de origem pública. Os dados requisitados devem ser fornecidos em razão da expressa competência constitucional do TCU para decretar a quebra do sigilo bancário. Tem errado. Os dados requisitados pelo TCU devem ser fornecidos, mas isso se deve ao fato de que as operações financeiras envolvendo recursos financeiros não estão gravadas por sigilo bancário. O TCU não tem competência constitucional expressa para decretar a quebra do sigilo bancário. Banca SESP, TCE 2016, o Tribunal de Contas da União, TCU, ao realizar auditoria em instituição bancária constituída sob a forma de empresa estatal visando o fomento econômico e social, requisitou diretamente à citada empresa o fornecimento de dados bancários relacionados à operação financeira firmada com pessoa jurídica de direito privado mediante o emprego de recursos de origem pública. O fornecimento dos dados requisitados não viola o direito fundamental à intimidade e à vida privada. Item correto. Não há violação à intimidade e à vida privada, pois as operações financeiras envolvendo recursos públicos devem obedecer ao princípio da transparência. Banca SESP, TJDFT, 2016. Em atenção aos direitos e garantias fundamentais da Constituição brasileira, é correto afirmar que Há direitos fundamentais cuja titularidade é reservada aos estrangeiros. Item correto. De fato, há direitos fundamentais reservados aos estrangeiros. Por exemplo, Norma constitucional que proíbe a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Banca SESP, TCE, 2016. Em caso de flagrante delito no interior do domicílio de determinado indivíduo, no período noturno, a autoridade policial poderá adentrá-lo independentemente de determinação judicial. Item correto. Em caso de flagrante delito, não há necessidade de ordem judicial para que a autoridade policial ingresse no domicílio de determinado indivíduo, seja durante o dia ou durante a noite. Banca SESP, TCE, 2016. Depende de decisão judicial com trânsito em julgado a suspensão das atividades de associação que tenha praticado alguma ilegalidade. E tem errado. A suspensão das atividades de associação depende de mera decisão judicial. A dissolução compulsória de associação é que exige decisão judicial transitada em julgado. Banca SESP, DPU, 2016. O direito fundamental ao sigilo das comunicações telefônicas pode ser suspenso por determinação judicial, mas somente para fim de investigação criminal ou instrução processual penal. E tem correto. De fato, o direito ao sigilo das comunicações telefônicas somente poderá ser suspenso para fim de investigação criminal ou instrução processual penal. Banca SESP, DPU, 2016. A Constituição Federal assegura a liberdade de pensamento, mas veda o anonimato, uma vez que o conhecimento da autoria torna possível a utilização do direito de resposta. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal de 88, entre aspas, é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. A vedação ao anonimato se justifica para permitir que aquele que expressou seu pensamento possa responder por eventuais abusos. Com efeito, o conhecimento da autoria é importante para dar ensejo ao direito de resposta e à indenização por dano material ou moral. Banca SESP, DPU, 2016. O direito fundamental à vida também se manifesta por meio da garantia de condições para uma existência digna. Item correto. O direito à vida engloba o direito de sobreviver, de ter uma vida boa e uma existência digna. Banca SESP, DPU, 2016. A Defensoria Pública da União, DPU, pode, em decorrência de expressa previsão constitucional, requisitar diretamente à instituição financeira informações bancárias de cidadão brasileiro. E tem errado. A DPU não tem competência para determinar a quebra de sigilo bancário. Essa medida pode ser determinada pelo Poder Judiciário, pelas comissões parlamentares de inquérito e pelo Ministério Público, no caso de conta de titularidade de ente público. Banca SESP, DPU, 2016. A expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação é livre, mas a lei pode prever casos de censura ou de exigência de licença do Poder Público para o seu exercício. Item errado. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. O direito fundamental à liberdade de crença é normal de eficácia limitada, pois, conforme a Constituição Federal, a lei pode impor o cumprimento de prestação alternativa no caso de a crença ser invocada contra dispositivo legal. Item errado. Segundo o artigo 5º, inciso 8, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Trata-se de norma de eficácia contida. Banca CESP, TCE 2016. Legalmente, ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social, é assegurado o direito de resposta ou retificação gratuito e proporcional ao agravo. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 5, da Constituição Federal de 88, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Banca CESP, TCE 2016. O beneficiário do direito de resposta, quando, na modalidade da retificação espontânea e na dimensão do agravo, fica impedido de prosseguir na reparação de danos por meio de ação judicial. Item errado. O direito a requerer indenização de danos independe de o direito de resposta ter sido ou não exercido, ou seja, mesmo exercido o direito de resposta, ainda é possível que se requeira indenização. Banca CESP, TCE 2016. Item correto. O direito de reunião, artigo 5º, inciso 16, Constituição Federal de 88, pode sofrer restrição ou suspensão diante de estado de defesa ou estado de sítio. Logo, é norma de eficácia contida. Banca CESP, Instituto Rio Branco, 2016. Item correto. A dissolução compulsória de associação somente poderá ocorrer mediante decisão judicial transitada em julgado. Banca CESP, Instituto Rio Branco, 2016. Entre os estrangeiros, apenas os residentes no Brasil fazem jus aos direitos e garantias fundamentais inscritos no texto constitucional. Item errado. Apesar da Constituição referir-se apenas a brasileiros e estrangeiros residentes no país, há o consenso na doutrina de que os direitos fundamentais abrangem qualquer pessoa que se encontre em território nacional, mesmo que seja um estrangeiro residente no exterior. Banca CESP, Polícia Civil, 2016. Quanto ao grau de aplicabilidade das normas constitucionais, as normas no texto constitucional classificam-se conforme seu grau de eficácia. Segundo a classificação doutrinária, a norma constitucional, segundo a qual é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, é classificada como norma constitucional de eficácia limitada. Item errado. A liberdade profissional é norma constitucional de eficácia contida. A princípio, qualquer pessoa pode exercer qualquer profissão. A lei pode impor restrições ao exercício da liberdade profissional, ao estabelecer qualificações profissionais a serem atendidas para que alguém exerça determinada profissão. Banca CESP, TCE, 2016. Mesmo quando envolverem recursos de origem pública, as operações financeiras realizadas por bancos públicos, mediante a concessão de empréstimo a particulares, encontram-se protegidas pela cláusula do sigilo bancário. E se sua fiscalização pelo Tribunal de Contas competente dependerá de prévia autorização judicial que inclua o acesso aos respectivos registros. Item errado. As operações financeiras que envolvam recursos de origem pública não estão protegidas por sigilo bancário. O Tribunal de Contas poderá requisitar tais informações, independentemente de prévia autorização judicial. Banca CESP, INSS, 2016. O direito à vida desdobra-se na obrigação do Estado de garantir à pessoa o direito de continuar viva e de proporcionar-lhe condições de vida digna. Item correto. O direito à vida tem uma dupla acepção. O direito de continuar vivo, de sobreviver e o direito de ter uma existência digna, uma vida boa. Banca CESP, INSS, 2016. Em decorrência do princípio da igualdade, é vedado ao legislador elaborar o direito à vida digna. Item errado. Item errado. Para realizar a igualdade material, é possível que o legislador elabore norma que dê tratamento distinto a pessoas que estão em situações diversas. Por exemplo, ações afirmativas que são discriminações positivas, tendentes a realizar a igualdade material. Banca CESP, TRE, 2016. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, é correto afirmar que os direitos sociais, econômicos e culturais são atualmente classificados como direitos fundamentais de terceira geração. E tem errado. Os direitos sociais, econômicos e culturais são classificados como direitos de segunda geração. Banca CESP, TRE, 2016. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, é correto afirmar que o direito ao meio ambiente equilibrado e o direito à autodeterminação dos povos são exemplos de direitos classificados como de segunda geração. Item errado. O direito ao meio ambiente e o direito à autodeterminação dos povos são classificados como direitos de terceira geração. Banca CESP, TRE, 2016. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, é correto afirmar que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem autonomia para determinar a busca e a apreensão em domicílio alheio, com o objetivo de coletar provas que interessem ao poder público. E tem errado. As comissões parlamentares de inquérito não podem determinar a busca e a apreensão em domicílio alheio. Só as autoridades judiciais têm essa competência. Banca CESP, TRE, 2016. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, é correto afirmar que a doutrina moderna classifica os direitos civis e políticos como direitos fundamentais de primeira geração. Item correto. Os direitos civis e políticos são de primeira geração. Banca CESP, Anvisa, 2016. Embora não haja menção expressa no texto da Constituição Federal, determinados direitos e garantias fundamentais poderão ser estendidos às pessoas jurídicas. Item correto. Vários direitos fundamentais são estendidos às pessoas jurídicas. Logo, as pessoas jurídicas também são titulares de direitos fundamentais. Por exemplo, direito à honra. Banca CESP, Anvisa, 2016. Situação hipotética. O servidor público federal ofereceu representação ao Ministério Público contra o presidente de uma grande empresa que lhe havia oferecido uma quantia indevida a fim de obter favorecimento em um processo administrativo. O servidor apresentou como prova uma conversa telefônica por ele gravada. Assertiva. Nessa situação em que pese a inexistência de autorização judicial, tal prova será considerada lícita. Item correto. Para o STF, é lícita a prova obtida mediante gravação telefônica feita por um dos interlocutores sem autorização judicial. Caso haja investida criminosa daquele que desconhece que a gravação está sendo feita, nessa situação tem-se a legítima defesa. Banca CESP, Polícia Civil, 2016. Observadas as ressalvas constitucionais e jurisprudenciais, os espaços que poderão ser protegidos pela inviolabilidade do domicílio incluem 5. O quarto de hotel que seja ocupado pelo indivíduo. Item correto. O conceito de casa abrange qualquer compartimento habitado, por exemplo, embarcação em que o indivíduo resida, qualquer aposento ocupado de habitação coletiva, por exemplo, quarto de hotel, qualquer compartimento privado não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade pessoal, por exemplo, local de trabalho do indivíduo. Banca CESP, DPE, 2015. Em relação aos direitos fundamentais e aos conflitos que podem ocorrer entre eles, é correto afirmar que a proibição do excesso e da proteção insuficiente são institutos jurídicos ligados ao princípio da proporcionalidade utilizados pelo STF como instrumentos jurídicos controladores da atividade legislativa. Item correto. O princípio da proporcionalidade tem uma dupla face, a proibição de excesso e a proibição da proteção deficiente. Logo, na tutela dos direitos fundamentais, não se busca apenas coibir os excessos do Estado, proibição de excesso, mas também abrange um dever de proteção por parte do Estado, proibição de proteção deficiente. Banca CESP, FUB, 2015. O respeito aos direitos fundamentais deve subordinar tanto o Estado quanto os particulares, igualmente titulares, e destinatários desses direitos, item correto. O Estado e os particulares são titulares de direitos fundamentais. Banca CESP, FUB, 2015. O princípio da dignidade da pessoa humana pode ser relativizado, porque, diante de casos concretos, é permitido o juízo de ponderação, visto que são variados os titulares desse direito fundamental. Item correto. No Brasil, não há princípios absolutos. Até mesmo o princípio da dignidade da pessoa humana pode ser relativizado, uma vez que, no caso concreto, pode estar a dignidade da pessoa humana de titulares diferentes. Banca CESP, FUB, 2015. A ilimitabilidade é uma característica dos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal, pois esses são absolutos e, diante de casos concretos, devem ser interpretados com base na regra da máxima observância dos direitos envolvidos. E tem errado. Uma das características dos direitos fundamentais é a relatividade ou limitabilidade. Os direitos fundamentais não são absolutos. Em um caso concreto, é possível que ocorra um conflito aparente entre direitos fundamentais, o qual será solucionado por um juízo de ponderação. Banca CESP, MPU, 2015. Na Constituição Federal, a classificação dos direitos e garantias fundamentais restringe-se a três categorias, os direitos individuais e coletivos, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos. E tem errado. Existem cinco categorias de direitos fundamentais, direitos individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e direitos relacionados à existência de partidos políticos. Banca CESP, FUB, 2015. O rol de direitos e garantias apresentados no título dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal não é exaustivo, pois existem dispositivos normativos em diferentes títulos e capítulos do texto constitucional que também tratam de direitos e garantias fundamentais. Item correto. O rol de direitos e garantias previstos nos títulos direitos e garantias fundamentais não é exaustivo. Há outros direitos fundamentais espalhados na Constituição Federal de 88. Banca CESP, FUB, 2015. Direito fundamental pode sofrer limitações, mas é inadmissível que se atinja seu núcleo essencial de forma tal que se lhe desnature e a essência. Item correto. Uma lei pode impor restrições a um direito fundamental, mas jamais alcançar o seu núcleo essencial é o que explica a teoria dos limites dos limites. Banca CESP, TCE 2015. Comumente confundem-se os princípios da legalidade e da reserva legal. O primeiro, contudo, é mais abrangente e representa o dever de submissão e respeito à lei. O segundo, por sua vez, consiste na imposição constitucional de que determinadas matérias sejam regulamentadas por lei formal. Item correto. O princípio da legalidade é mais amplo do que o princípio da reserva legal. Estão sujeitas à reserva legal aquelas matérias que devem ser objeto de lei formal. Por outro lado, estão sujeitos à legalidade todas aquelas matérias que devem ser objeto de lei ou outro ato normativo. Banca CESP, STJ 2015. A defesa em espaços públicos da legalização das drogas foi considerada pelo STF como manifestação pública compatível com o direito à liberdade de pensamento. Item correto. O STF considerou que a marcha da maconha não pode ser considerada apologia ao crime. Trata-se de manifestação compatível com a liberdade de pensamento. Banca CESP, procurador de Salvador 2015. Em virtude do direito de reunião e do direito de livre manifestação do pensamento os quais devem ser garantidos a todas as pessoas serão inconstitucionais as leis municipais que exijam comunicação prévia para a realização de reuniões em praças públicas. Item errado. O artigo 5º, inciso 16 Constituição Federal de 88 estabelece que o exercício do direito de reunião depende de prévio aviso à autoridade competente tendo desnecessária autorização. Logo, uma lei municipal que exija comunicação prévia para a realização de reuniões em praças públicas será constitucional. Banca CESP, procurador de Salvador 2015. Conforme jurisprudência do STF, desde que esteja prevista em lei nacional, será constitucional a exigência do diploma de jornalismo para o exercício dessa profissão. Item errado. Segundo o STF, é inconstitucional a exigência do diploma para o exercício da profissão de jornalismo. Banca CESP, STJ 2015. Para fins do direito à inviolabilidade do domicílio, o conceito de casa não abrange locais nos quais são exercidas atividades de índole profissional, como consultórios e escritórios. Item errado. Para fins de aplicação do artigo 5º, inciso 11, Constituição Federal de 88, inviolabilidade do domicílio, o conceito de casa engloba escritórios profissionais e consultórios médicos e odontológicos. Banca CESP, 2015. Os direitos sociais estão inseridos na segunda geração ou dimensão dos direitos fundamentais. Item correto. Os direitos sociais são direitos de segunda geração, pois tem como valor fonte a igualdade. São direitos que impõem o dever de atuação ao Estado. Banca CESP, DPEM 2015. A única forma de censura permitida no Brasil é a que envolve espetáculos teatrais, especialmente os voltados para o público infanto-juvenil e os livros didáticos a serem utilizados no ensino fundamental. Item errado. Constituição Federal de 88. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. A manifestação do pensamento, a criação à expressão e à informação sob qualquer forma, processo, ou veículo não sofrerão qualquer restrição observado disposto nesta Constituição. É vedada toda e qualquer censura de natureza política e ideológica e artística. Olá! Para receber seu ebook, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o ebook, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologias de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá, posto todos os dias questões e metodologias de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!